A frente parlamentar em defesa do hip-hop foi lançada na LERJ. Presidida pela deputada Dani Monteiro, a frente tem como principal objetivo promover a cultura hip-hop no estado do Rio, através da criação de políticas públicas que garantam a inclusão social e cultural dos jovens e a valorização dos artistas locais. Entre as ações previstas estão a criação de leis estaduais, garantia de direitos, criação de espaços culturais e a realização de eventos para fomentar a produção artística independente. Deputada mais jovem a ser reeleita, Dani Monteiro é um símbolo de força e representatividade no parlamento. E desde o seu primeiro mandato, é uma voz ativa que luta e acredita no movimento hip-hop como uma importante ferramenta para a inclusão social. A parlamentar é autora da proposta que classifica as rodas e as batalhas de rima do estado como patrimônio cultural e material. Outra iniciativa da parlamentar, que tramita na casa, é a que institui nas escolas oficinas da cultura hip-hop para jovens. Hoje é um momento de muita felicidade para a gente, onde dois grandes caminhos se encontram. O primeiro caminho de trabalho do nosso próprio mandato, que desde o início aqui dentro da casa procurou fomentar ações de valorização e políticas públicas mesmo de investimento, de incentivo na cultura hip-hop. Então isso já era um movimento que a gente foi conduzindo, construindo a semana do hip-hop, construindo as rodas como patrimônio cultural, trazendo também o debate das batalhas de rima e do hip-hop na rede de ensino estadual. Então há diversas ações e proposições nossas aqui na casa nesse sentido. E também encontramos o que é a própria história do movimento hip-hop, que nesse ano comemora o seu cinquentenário e são 50 anos de resistência, de história e de valorização da cultura da periferia e essencialmente da juventude. O evento, que também celebra os 50 anos de história do movimento hip-hop, contou com a participação de parlamentares, autoridades, integrantes de movimentos sociais e, claro, com artistas que representam os três pilares da cultura hip-hop. MCs, b-boys e grafiteiros que se apresentaram e transformaram o auditório da LERJ em uma grande roda de rimas, break e batidas. Para a presidente da Comissão de Cultura da LERJ, deputada Verônica Lima, uma frente parlamentar deve funcionar como local de denúncia, de fala, de escuta e, principalmente, como local de organização para apresentação e formulação de leis. Eu apresentei aqui o programa estadual de incentivo do movimento cultural hip-hop fluminense. É uma lei completa para a gente poder fomentar e valorizar essa manifestação cultural da juventude negra, periférica, que é tão importante. Apresentamos essas e outras leis. E, para mim, em frente de parlamentar é isso. É a possibilidade de a gente lutar para implementar as leis que são importantes para essa manifestação cultural. Outros deputados da LERJ também fizeram questão de participar da cerimônia de lançamento da frente. Andrezinho Siciliano, professor Josemar e Renata Souza colocaram seus mandatos à disposição para colaborar com o fomento da cultura hip-hop. Fico muito feliz porque uma frente em defesa do hip-hop é a possibilidade de a gente demonstrar que a cultura do povo preto, da juventude preta, é uma cultura importante que seja representada também por eles próprios. A gente não quer que essa cultura vire uma lógica de criminalização sobre a juventude preta. Pelo contrário, é de reconhecimento. O quanto que a cultura negra é fundamental, é importante e salva vidas. A gente sabe que no hip-hop tem muitos jovens que encontraram também um caminho de expressar a sua dor, a sua luta a partir dos seus réperes. O deputado federal pastor Henrique Vieira compôs a primeira mesa de abertura da frente. O parlamentar também quer criar no Congresso Federal uma frente nacional em defesa do movimento, por acreditar que o hip-hop, além de todo o potencial econômico, também pode ser o forte aliado no combate à evasão escolar e no surgimento de novas oportunidades. Não é assunto lá também, inclusive na parceria com a deputada Dani Monteiro, e inspirado no que ela está fazendo aqui no Rio, a gente está pautando uma frente nacional lá em Brasília. Hip-hop é uma revolução preta, popular, periférica, tem a ver com cidadania, com educação, com emprego, com renda. Então é fundamental que as casas legislativas busquem mecanismos de fomentar, criar formas de incentivar essa juventude que está produzindo cultura para que possa ter editais, investimento, porque isso tem a ver com direitos humanos, tem a ver com segurança pública, tem a ver com horizontes para essa nossa juventude. Produtores culturais, Shand MC e JP Black, são dois exemplos do potencial que a cultura hip-hop tem na sociedade. Duas gerações distintas que buscam diariamente, através de seus projetos e trabalhos sociais, apresentar uma nova perspectiva de futuro para os jovens. E veem na frente uma oportunidade única de fomento. Muito importante que outros parlamentares também, que o poder público, tenham um olhar especial também para a cultura hip-hop, que é uma cultura que vem agregando jovens também, agora não tão jovens, completando 50 anos, mas que possam pensar um pouquinho melhor, tanto na questão de fomento, tanto em projetos de leis, e que eles sejam regulamentados dentro da casa. A gente já tem alguns projetos de leis rodando dentro da casa e a gente pede o apoio desses parlamentares para que de fato isso seja efetivado na rua, que é onde que essa galera está trabalhando, onde que essa galera está movimentando os cofres do Estado. A gente vem numa luta há muitos anos, eu particularmente, há mais de 20 e poucos anos, e sei como que é você dar aula, trabalhar numa comunidade, ter um projeto social, que é o projeto Estúdio Flow que eu tenho no Complexo Alemão, e sempre nessa correria, né, para poder produzir, e sem verba, sem nada, né, que é, acho que assim, a gente trabalha com uma coisa muito importante que é o hip-hop, né, que é uma cultura muito forte norte-americana, que hoje se fodiu no Rio de Janeiro, no Brasil em si, né, e é muito importante ter essa ligação. Hoje você vê bem, tem muitos produtores culturais, tem vários projetos sociais também, tem as rodas de rima, tem os projetos sociais de dança, então, tipo assim, está muito forte a cultura hip-hop no Rio de Janeiro, né. Então, você tem o b-boy, tem o professor de danças urbanas, tem o grafiteiro, tem o MC, tem o DJ, e está todo mundo se unindo para a cultura hip-hop para poder ficar muito mais forte, então, para a nova geração conseguir ganhar mais força, né.